Aí, Bahia, estamos aqui na estrada Ibipeba, Ibipeba, Barra do Mendes, Ibipeba, Ibititá, estamos aqui. Nem o carro da construtora anda mais pela estrada. Pega na Iaria. É verdade. Que nota você dá ao governador Jacques Vagamico? 0,0. É mesmo, rapaz? Acabando, acabou a estrada, o cara... Aqui a TNC é no Carfusso aqui. Aí, ó. Eu pescaria aí em Barra do Mendes. Eu pescaria na serra. A areia aqui fica muito cara com uma estrada dessa aí, né, rapaz? Como é teu nome? Anísio. Anísio quer dizer que é 0 para Jacques Vagamico? 0. É triste uma estrada dessa, né, rapaz? Isso é triste. Uma estrada que ele quer fazer com uma hora de relógio, o cara faz com 4 horas. 4 horas. É isso aí, obrigado, Anísio. Obrigado. Olha a situação, Bahia, da estrada de Jacques Vagamico. O povo de Ibipeba, com raiva de Jacques Vagamico, tirou a placa que tinha naquele lugar ali. A plaquinha que tinha. Dizia o quê, João? Jais uma estrada. Como é que é? Jais uma estrada. A estrada que morreu na região de Irescê. A cara plaquinha. Isso quer dizer jais uma promessa. Uma promessa do Wagner. João, você falou que ia ajoelhar, pedir a Deus para ele abençoar Jacques Vagamico, para ele fazer essa estrada. Você vai cumprir a promessa ou não vai? Não, rapaz. Você falou que ia cumprir a promessa no dia que vinha esse Embarra do Mendes. Você disse que ia ojoelhar no meio da estrada para pedir a Deus para abençoar Jacques Vagamico, para ele fazer essa estrada, para o povo deixar o sofrimento que está passando. Rapaz, aqui o sofrimento é grande mesmo. Veja, a gente brinca com as coisas, a gente leva a coisa na gozação. Mas, João, a coisa é séria por esse povo, né, João? A coisa é triste mesmo. Filma aí do lado aí para você ver, rapaz. Olha a situação da Caatinga que está com essa terra aqui, rapaz. Além de estar sendo toda desvastada, o pessoal arrancando a Caatinga todinha para fazer lenha para adobinho, né? Que os prefeitos, o Chiquinho de Bititá... Compra. Compra. Ele mesmo compra. Ele mesmo compra. Aí a Caatinga está acabando. Só o puro, tudo acabado. Uma estrada não tem. E aí a situação vai ficando aí, a banca rota. Os próprios construtores da região, os próprios construtores da região, a gente acabou de ver o caminho agora aí, reclamando da estrada, quem constrói, quem trabalha com construção na região, reclamando das estradas, porque tem que pegar material de construção em outras cidades, e a estrada, entendeu? Nesse estado lastimável, não consegue trazer essa material para poder fazer suas obras. Rapaz, uma pedra dessa aqui, num carro novo desse aí. Olha para a situação. Acaba só. Vê se ela tem coragem de parar aí, João. Opa! Vou falar com você, cidadão. Está tão injuriado que não quis nem conversa. Tão injuriado que nem parar, rapaz. Não quis nem parar, não quis nem conversa. Tenha medo desse negócio. Se de um lado... Olha, João, e essa é a estrada que está tendo o maior índice de assalto na região, é essa estrada aqui. Na região direcente. Né? Esse buraco, o carro tem que andar devagar. Como é que anda, rapaz? Como é que anda numa situação dessa aqui? É isso, está vindo ali um transporte ali, é uma van. É quem mais sofre com essa região aqui é esse pessoal. Até de bicicleta está ruim para passar nessa estrada, né, amigo? Até de bicicleta a situação é feia. Que nota você dá para a Jax Wagner? Sim. É o governador do estado. Que nota você dá para ele com uma estrada dessa? Tem que fazer, né? É verdade. Falou o flamenguista aí. Tem uma ideia que o senhor dá conta da Jax Wagner para uma estrada dessa? Sim. É mesmo, velho? É triste a situação. Vai falar com ele ali, ó. Pô, amigo. Rapaz. Mas a construtora, rapaz. Não pode parar não. Até o carro da construtora, como é que está? Todos se tremendo. Não pode parar. Vamos lá. Vamos lá.